Salve, galera! Beleza? How are you? Estamos aqui para mais um capítulo na série do início ao fim. E galera, no capítulo de hoje, bem, eu já comecei a fazer alguns bolinhos aqui porque eu vou tentar achar uma ovelha, tá? Elas são bem raras na ilha, então isso vai ser um pouco complicado aí pra gente. Vou deixar fazendo aqui mais um. Seria muita sorte a gente achar um casal. Eu sei que muitas vezes elas ficam ali no gelo, então eu vou dar uma olhadinha por ali pra ver se eu consigo achar alguma. A gente precisa de ovelha pra quê, né? Porque... Eu queria fazer uma criaçãozinha, né? Porque ela é muito boa pra domar outros dinos, né? Que a carne da ovelha, ela tem uma efetividade muito boa contra os dinos. E aí, assim, sei lá, depois tentando pegar um Will Tyrannus pra... Que ele bota o melhor ovo do jogo, né? Que faz o... a melhor Kibo. Bem, na receita aqui, ó... Você precisa de dois vegetais de cada, né? Tipo, duas batatas, duas cenouras e dois milho. Também precisa de dois mel. Preciso de quatro seiva e... Ih, preciso mais de um estimulante agora que eu vi que está faltando. Por isso que não fez o segundo bolinho. Tem um pronto. Tem um pronto, né? Feito de armário, porque eu peguei em drop. Deixa eu ver se eu acho algum estimulante. Em drop, você achou? Sério? Entendi. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Beleza, achei aqui. Tá aí, ó, viu? Agora sim, a receita está certinha. Deixa eu só confirmar aqui. Ih, é quase estimulante. Eu estou doidando. É, não adiantou achar esse estimulante. Deixa eu fazer aqui mais dois rapidinho. Tá, beleza. Tá aqui, ó. Já peguei dois estimulantes ali. Deixa eu jogar ela aqui. Pronto, agora está completa a nossa receita. Só esperar um pouquinho aí pra fazer o nosso bolinho. Só ver aqui quanto tempo ele... Aí, já fez aqui o bolinho. Deixa eu ver quanto tempo ele dura aqui. Uma hora. Tá, então eu tenho uma hora para achar ovelhas. Bora lá para o gelo. Porque lá no gelo a gente vai conseguir ver se já tem ovelhinhas, né? Porque eu sei alguns spots, assim. Só que nada, tipo, ah, eu vou ali e sempre vai ter. Não é bem assim o ovelha, né? É bem complicada mesmo. Bora lá. Olha aqui, galera, o giga do mapa. Somente spawna um só por vez, né? Então, nível 10 ainda, coitado. Então, ele spawna aqui nessa montanha. Pra quem não sabe onde spawna giganos, é costumamente essas montanhas assim, ó. Aquela ali acho que não spawna, mas eu sei que é a do obelisco que ele spawna aqui. Costumamente é aqui e aqui que spawna, né? Essas duas montanhas são onde mais spawna. Tipo, você vai spawnar um gigante por 90% ser uma dessas duas. Aí depois vem a chance lá pra aquela do gelo ou vulcão, que são menores a chance. Mas essas duas aqui são maiores. Beleza? Aqui eu sei que de vez em quando tem algumas ovelhas. Eu costumamente acho um pouco mais alto aqui na montanha. Deixa eu ver se vai ter aqui. Tipo, nesses cantinhos aqui, assim, ó. Bom, era eu ter uma roupinha de pelo, mas eu não consegui formar muito pelt ainda não, né? Aí passa o frio, então eu não posso ficar tanto tempo aqui. Mas só que eu tenho até confortitude boa. Tô com 34. Só que ó como a vida vai cair, né, galera? Então no gelo você tem que já ficar meio preparado. Aí depois eu saio dele e faço minha fome cair. Que pra quem não sabe, se você tá com a vida baixa, o pelo automaticamente começa a drenar a sua fome pra recuperar a vida. E aí a carne é quando você recupera a fome, né? Quando você come uma carne. Se você tiver com fome, tá? Você não pode simplesmente ir lá e clicar na carne. Você já recupera uma vida também por estar com fome. Mas se você tá 100% de fome, não adianta você clicar na carne, tá? Porque ela não vai recuperar... O que que é isso aqui? É uma alça? É uma alça. Eita. Nessa região eu sei que tem... Sempre eu quase achei o verde aqui. Mas quando não tem aqui, tem outra região ali também. Mas eu acho que não vai ter por aqui, não. Somente já passou o ponto onde elas spawnam. Tá, vamos ver na outra região que eu somente também acho bastante lá. Tá, tô por aqui. É uma ovelha, é uma ovelha. Já achei uma. Beleza. Nossa, eu não tinha visto essa galera. Tipo, na hora que eu fui começar a falar, eu vi ela. 1, 2, 5? Caramba! Já aguarda no bokeball, pelo amor de Deus. É uma ovelha nível alto. Pra quem não sabe, é só um bolinho, tá? Não é por causa de hate aqui, alto, alguma coisa assim. O hashtag tá baixo aqui, é 2x. Só que eu tô do ovelhinha. É só um bolinho pra domar, tá? Só botar o bolinho no zero, é Instatame. Qualquer ovelha. Falei o que eu achava? Deixa eu mostrar até a coordenada aqui. Toda vez que eu vim aqui nesse lugar mais específico, é no 20... Essas duas aqui, velho. É no 20... Cadê? 20, 40 e... Não, 20, 50? Não, 20, 40. 20, 40 aqui. Perto dessa notinha aqui. Costumamente aqui tem ovelha, galera. Muitas vezes que eu vim aqui eu achei ovelha. Aqui é uma alça. Eu pensei que era uma ovelha. Muitas vezes eu vim aqui eu achei ovelha. Perto dessa notinha aqui. Deixa eu pegar até um xpzinho aqui pra pideirinho, né? E aproveitar que tá na notinha aqui. Lembrando que doma com bolinho, mas depois comer frutinha normal, tá? Exatamente. Só que olha como a vida tá caindo aqui, né? Eu já vou ter que sair daqui voado. Só vou dar uma boa olhada aqui porque... Sempre tem uma ou duas ovelhinhas aqui. Mas, tipo, acho que eu nunca vim aqui e não achei ovelha, velho. Então, acredito que você... É, às vezes tem uns lobinhos que comem elas, né? Só que diferente dos outros mapas que tem 10 ovelhas juntas. É, então. Aqui não é assim. É uma só, por spam. Por isso que a gente precisa fazer cria, porque... A ovelha meio que o jogo até fez ela pra isso, né? Dá uma dó porque o bichinho é bonitinho. Só não pode colorir. É, então. A regra da HB é que não pode colorir, né? Caso de evento, né? Coloridas elas são. Mas aparece uma laranjinha por aí. Minha vida tá caindo e eu não tô achando aqui. Talvez quando eu saia de perto e voltar a respawn, né? Que... Olha, é por love aqui, velho. O bicho tá pra fora e já fica com medo, já. Imagina se eu estivesse enterrado, né? Aqui o gelo é meio trótomo por causa disso, tá? Tenha cuidado, porque tem bastante por love, né? Então, às vezes, você tá passando e... Ela pula em você do nada e já era, né? Ainda mais que ela pula muito alto. Às vezes você tá muito alto também e aí você toma dano de queda já. Tipo, além do dano dela, você toma dano de queda. Tá, beleza. Eu vou ir pra algum lugar quente pra dar um recalho aqui, porque minha vida tá bem baixa já. Como minha vida tá baixa, assim, não vale muito a pena ficar no gelo. Eu ainda tenho mais 21 carne e aquele bolinho ainda vai demorar mais ou menos uma hora pra estragar. Acredito que eu ache mais uma ovelha. O problema é se eu achar outra fêmea, né? Porque tem esse problema também. Que eu... Mesmo achando a ovelha, ainda tem 50% de macho ou fêmea. Então, não é a garantia que eu consiga o nosso casalzinho de ovelha, né? E eu só tenho mais um bolinho. Aí eu vou ter que tomar de qualquer jeito, né? Porque aí, pelo menos, é uma fêmea a mais. Pelo menos eu dei sorte já de ter começado com a fêmea, né? Porque é melhor ter... Eita, minha vida... Tá descendo mais e não tá ficando quente. Deixa eu comer uma carninha aqui, que como a fome já tá baixa, como eu disse, eu vou recuperar já um pouco de vida. Mesmo eu tendo com esse cubo aqui, aqui minha vida vai descer menos, né? Porque depende da temperatura que só a vida desce mais ou menos. Ah, velho. Acabou a estamina. Do lado do carne. Entendi, jogo. Que bom que ele tá tentando matar um comp. Não sei... Ah, o comp vim até mim, entendi. Sai, comp! Aí, o comp vai me trollando. O comp me viu e quis ficar dando que a gente não sei por que ele ia ficar cheirando o play. Meu Deus, minha vida. Nossa, não tem nem um canto quente aqui. Ih, acho que eu vou morrer, hein, galera. Morri. Beleza, galera. Deixa eu jogar aqui. Já vou deixar o vilinho aqui. Ah, tem esse negócio aqui. Não sei porque quando você bota ela na Pokéball e tira, ela vem tosada, tá? Isso é bem estranho. Nossa, mas uma ovelhinha nível alto, assim, é bom. Porque, pra quem não sabe, tipo... Eu não vou coisar as matrizes, né? Mas os filhotinhos vão virar carninha, né? Depois de um tempo. Vou tirar várias fêmeas, né? Pra se a gente precisar domar algum bicho e fazer isso. Bem, como é nível alto, a vida dela também é maior do que a das outras. Eu não lembro se é a vida ou a fome. Depois eu vou ver direito. Que você tem que upar. Que aí, quando você for usar os filhotes, tipo, upados, né? Eles dão muito mais carne por ter essa vida maior. Porque você pode pegar, tipo... E achar uma ovelhinha pelo mapa, ir lá no Ragnarok, sei lá que tem bastante. Ele mata uma 150 e uma nível 10. Você vai ver que a 150 vai dar muito mais do que a nível 10. Porque ela tem mais status, né? Do que a nível 10. Então isso é bem interessante. Bem, como ficou de noite, acho que não vai dar muito certo eu ir agora pro gelo. Vocês viram que, tipo, de dia eu já morri. Imagina, tipo, de noite, né? Vou double morrer, né? Double morrer. Então, beleza. Deixa eu ver minha águia de batalha aqui. Essa aqui. Vou ser um pouco mais esperto dessa vez. Como eu tenho uma águia forte que eu consigo matar as coisas. Eu vou pegar uns ursos, algumas coisas aqui. Que na Redwood eu consigo pegar um pouco de pelt já, né? É capaz de ter aqui, não? Não, não tenho, não tenho. Eu acho que eu joguei porque eu fiquei pesado e agora eu preciso, né? Tipo... Bem arco mesmo, né? Beleza, ó. Tem uns 70 ali. Pra quem não sabe, acho que por nessa bordinha... Olha, tem um cavalo ali, velho. Tem um cavalo. 15. Vai ser difícil achar um Ecos alto, tá vendo? Vai ser complicado. Mas ele também dá pelt, então acho que eu também vou levar... Olha o dano desse urso. Ele é 70, tá? Ó, já peguei 30 de pelt. Eu não preciso matar muitos bichos aqui pra conseguir a quantidade pra fazer meu casacão ali, né? Pelo menos um peito. Olha, ele deu 24 também, o Ecos. Acho que o que eu tinha lembrado, às vezes, já dá até pra fazer o casaco. Mas eu vou pegar mais um pouquinho, que eu já faço também uma calça. E pra quem não sabe, tipo, peito e calça de qualquer armadura... É o que vai mais dar proteção pra você. Quanto frio, quanto calor. Tipo, por exemplo... É, isso aqui vai me dar mais proteção. O que que é isso aqui? Ah, é uma alça. Meu, eu confundo muito alça com o ovelha, velho. Mas é muito parecido. Sim, se a hora de sentir longe, você fala, nossa, uma ovelha, é uma alça. É muito parecida. Aquele ali é um urso? Não, a Fiômia. Beleza. Nossa, mais um Alpharex. O Megatele dá, não dá? O quê? Pelt. Eu acho que dá, mas... É todo peludão, né? Ah, mas o Coisa bufa ele. Nossa, pessoal, agora se ele bufa... Acabei de ver que você é louco. Se ele acabar de bufar junto com o inseto, ele vai me dar hit aqui na minha águia, tá ligado? Você deixou sua ovelha numa plataforma vazia, onde o Tilo pode spawnar? Eita. Acho que por lá ver também dá. Ou não? Não, acho que não dá, não. Mas o Megatele deu. Não, por lá ver não dá. Por lá ver não dá. Mesmo sendo um bichinho meio peludinho, não dá, não. Você não pode bufar, velho. Tipo, aqui como tem bastante inseto, aí do nada brota um inseto perto. E ele bufa. Será que eu já tinha o suficiente pra uma calça aí? Eu acho que eu tenho já, viu, galera? Vamos dar uma olhada lá. Ok, estamos aqui na base. Eu tenho 102 Pelt. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu vou jogar ele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha só, que eu preciso de mais fibra e metal. Lembrando que tosando a ovelha também dá, né? Ah, mas sim, mas como eu botei na Pokébola, ela já veio tosada, né? Uhum. Tá, se auto-tosou. Deixa eu ver aqui. Tá, fibra. Acho que eu botei... Eita. Peguei fibra aqui. Quando eu fiz o bolinho, eu deixei uma fibra ali. Vou usar essa fibra. Tá, beleza. Ó, já consegui fazer o peito. Ih, a calça falta o quê? Caraca, a calça é quase 100? Meu Deus do céu. Nossa, eu vou precisar de mais 50. Caramba, galera. Ó, mas já tem o peito de frio. Deixa eu pegar ela rapidão, que eu não sabia que era tudo isso, não. Beleza, deixa eu fazer a calça aqui já. Matei mais alguns ursinhos. Deixa eu guardar também essa cela aqui de dunco, que eu peguei um drop ali. Beleza. Ali, aqui. Acho que agora vai, hein, galera. Acho que agora vai, velho. Você vai guardar isso aqui, que vai pesar, porque eu tô vendo de peter, né. Então não é interessante ficar muito pesado, não. Tá, beleza. Bora lá então agora. Já tá de dia, então de dia já fica mais quente. Agora com essa roupa também, vou conseguir segurar muito melhor a temperatura lá no gelo. Voltamos aqui pro gelo. Bem, eu sei que de vez em quando tem uns caminhos aqui também, que a gente consegue achar algumas ovelhas. Vamos dar uma olhadinha por aqui? Estou aqui perto do obelisco, né. E tipo esses caminhos aqui, quer ver? Tipo assim, ó. Esses caminhos aqui. De vez em quando, eu já achei ovelhinhas por aqui também. Vou indo na direção deles, de encontro lá com o lugar que a gente achou a nossa primeira ovelha. Que lá ainda é o melhor lugar, velho. Tipo, muitas e muitas vezes eu achei já a ovelha ali. Só que como vocês viram, tipo, na ilha é complicado mesmo. Outros mapas, tipo o Valgueiro, o Ragnarok, aí é muito fácil achar ovelha. Até outros mapas também, que são canônicos, né. Tipo o Aberration também, é bem fácil achar ovelhinha lá. Acho que é mais a ilha mesmo, que é complicada de achar elas. É, por aqui não tem nada também. Vamos então pra lá. Será que a gente achou outra ovelhinha por aqui? Seria muito bom, né. Só que lá, ó. Tipo, como tem uns bichos brigando, talvez eles tenham matado a ovelhinha que expondo aqui também. Vocês vão ter bastante lobo, ursos, coisas. É, galera, tá complicado achar nossa ovelha. E nosso bolinho tá indo. Era uma hora. Agora ele só tem 37 minutos. Então vocês veem aqui que o negócio tá indo. Nossa, eu pensei que essa pedra aqui era uma ovelha. Pensei muito que essa pedra era uma ovelha. Esse negócio meio uma bolotinha no chão, você nem pensa que é uma ovelha, né. Isso é complicado. Vou puxar procurando aqui e ver se a gente consegue achar, né. Galera, achei nossa ovelha. Achei nossa ovelha. Meu Deus, tem treta ali. 45 machos ainda. Nossa, chama o casal, velho. Eu até me assustei. O Hulk fez um... É que eu vi a treta rápida, eu tive que botar logo pra gravar e dá, né. Se não, dá ruim. Que boa, galera. Beleza, bora pra base, então. Vou até falar pra vocês aqui também. Outro canto que de vez em quando parece ovelha. Só que é mais difícil de pegar lá aqui. Você pega ou uma dessas duas montanhas e vai pra esse canto aqui, ó. Tipo, ou a do vulcão, né. Ou aquela do giga ali. E você vai pelo beirão assim, ó. Tipo, mais ou menos daqui até aqui elas costumam spawnar. Mais ou menos nesse range assim. E vocês vão andando por aqui, sabe. Costumamente ela vem na parte do gelo. O problema aqui, ó. Ó as tretas que tem aqui, tá vendo? É um monte de porco com um monte de lobo. É a treta toda aqui. Então, tipo, se tem uma ovelha e esses bichos agra, você não tem nem o que fazer. Como é que você vai defender uma ovelha de 8.700 porcos, tá ligado? E mais 370 lobos. Não tem como, velho. Não tem como. Então, tipo, é um canto que você vê a ovelhinha e você se frustra porque ela vai lá e morre. Você viu que já tinha bicho, né. Perto da minha ovelha. Então, é bem complicado isso. E tá aqui, galera, ó. Nosso casalzinho de ovelha. Uma marronzinha aqui. E outra branquinha. Ó que legal, hein, galera. Aí, essa aqui já recuperou o pelinho dela, tá vendo? E essa aqui ainda tá magricela. Vamos cruzar as duas, sabe o que acontece? Bem, como eu disse, né. Essa aqui vai ser, tipo, um farmzinho, né. Tipo, é até meio ruim de falar, né. Que é meio que uma batedora os bichinhos ali. Ai, que maldade. Então, é uma maldadezinha com os bichinhos. Mas aí vai nascer nas ovelhinhas. E eu vou tentar focar nas nível, tipo, outras fêmeas nível alto. Depois um macho também nível alto. E aí, conforme for aí, eu vejo quais as ovelhas vão ficar. Mas eu quero fazer bastante, né. Porque, para ser várias de uma vez. Então, por enquanto, eu vou fazer aqui um monte de ovelhinhas aqui. Para a gente já guardar elas depois, né. A gente vê o que a gente faz aí quando for precisar domar um bicho. Eu quero focar muito isso aqui para domar o Eutiranos, né. Porque, como eu falei, você não consegue simplesmente derrubar um Eutiranos. E depois você traz de ovelha para domar ele. É bem complicado fazer isso. Você meio que precisa fazer isso aqui na ilha. Na ilha você é meio que forçado a fazer isso. Bem, vamos ver como é que vai ser o filhotinho dela. E aqui, galerinha, acabou de nascer nossa ovelhinha. Olha que beleza. Nível 115. Olha o tamanhozinho desse bicho, velho. Para ficar a frutinha dentro dela. E está aí, ó. Nossas ovelhinhas. Bom que é uma fêmea para poder fazer isso aqui. Sim, já tem outra fêmea menor que cruzar. Já saem mais filhotes ainda. Bem, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também. E é isso aí, então, galerinha. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí